Calejando a sombra no corre da luz, assustando os careta Quem tá patrão não tá com a vida feita, assim ela tá sendo peita Criança que teima e nunca foi de acordo com a igreja, aceita Bate o kick, vira neurose, entorna na escrita com o picho na espreita Respira, foi sem perceber que a entidade caiu de cabeça Fez exagero, um copo com gelo, servindo um banquete com vinho de mesa É a última batalha da primeira fase, certo? Quebrada, contamos com a colaboração de todo mundo Não vamos pra uma bagunha aqui no ambiente, certo mano? Primeira lei, certo? A segunda lei é respeito pelo próximo e interação com a batalha Então mano, se você vem aqui pra curtir a batalha da aldeia Chega com a mão pra cima família, vamos com nós Joga a mão pro alto, poxa vida meu E aí Alvarenga, você ouviu o que eu falei? Joga a mão pra cima cara Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E o que vai escorrer? Sangue! Satisfação GA GRM chega nos 45, rima pra mandar Rap sempre tá na veia, aqui no trilho O rap nunca foi a veia, premissa e criado a sucrilhos Aê, cê tá entendendo? Eu mando no pato Então no caso é crioulo, sucrilhos no prato Aê, cê tá entendendo? Não tem dó Prefiro criança com sucrilhos no prato do que no prato Tem um pó, uma farinha esticada na quebrada GRM chega pesado bolado, agora manda na parada Cê tá entendendo, truta? Eu chego de filhinho Talvez cê seja o GA criado a leitininho Cê tá ligado, mano? Se liga, pode pá Essa é só o começo, quero ver se cê ressuscita Meu Deus do céu, GM Aê, família, vem aqui, vamos puxar um grito, hein Não humilde Vai, molecula Vem na vai primeiro Chega com nós Aê, assim ó Aê, mas isso é batalha da aldeia Invadi na cena, tudo que vai voltar Vem nos amorena Batalha da aldeia Invadi na cena, tudo que vai voltar Vem nos amorena Aê, já é, dia começa na rima Fazendo freestyle agora, cê sabe que esse é o clima Sem maldade rimando, esse cara não é o Miller Falou disso, o killer, ele é Kelly, eu seria o killer Aê, vai apanhar porque você é muito fraco E sem maldade agora, seu cérebro opaco Ô, sem maldade, vai falar de coro, né, o telhada Mandando elogio, cantando Anitta de madrugada Robado, tá embora, pode mandar a vibe GMC já vai chegando, é bolso no freestyle Aê, sem maldade, já até tomo champanhe Camisa da facção central, vai perder e vai falar desculpa, mãe Mas o beat vai parando, quebrada Pode virar o beat Que eu te viro de empurrada Rimando agora, mano, tá ligado, parça? Que você é muito fraco e não sabe rimar GMC vai chegando, mano, tá ligado, parça que eu vou te matar E sem maldade rimando, agora tá ligado Você vai nuvem da bala E eu vou demonstrando agora, rimando agora no instrumental Até porque eu vou te quebrar Rimando agora no instrumental Fala de sucrilho, com crânio igualzinho o Chocobals Aquele sucrilho de Nescau Você vai perder, porque o freestyle é radical, radical E sem maldade agora, rimando da pepa É radical skate, você é gordo, tô na xepa Porque isso que se é Sem maldade, não sei mais o que falar Tô rimando na cidade, baroeira e rimando Agora você passa necessidade É isso mesmo, você vai perder necessidade E aí, meu mano GRM, falou bolão, hein, pai? Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Até me fala quando eu falei do Coronel Telhada Isso foi o pretexto pra ele mandar uma decorada Se fuder, cê tá ligado, então pode pá GRM chega agora pra matar Facção, serial killer, como pode Eu, Eduardo Facção, e ele só o Menotode Aê, casada aqui GRM chega no leque, intimada pra UTI Cê quer falar, cê tá ligado, pronto pro crime Camisa de Chocobal, cê, ovo Maltini É assim que cê é criado, eu mando no versado GRM chega agora, manda o legado Cê é MC da gastação Cê tá ligado, mano, se liga agora Vou chegando, eu tenho argumento Só que nós te espancou no segundo round E você, infelizmente, aqui já gastou seu tempo Terceiro! 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 Opa! Vocês gostam da discórdia? E aí, família, quem quer terceiro round e muito louco grita Saga! 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 Você começa É quatro versos, hein? É isso! Posso puxar o outro grito? Eu sou autorizado? É isso, então, vem de novo na vibe, família É geral, levanta a mão Opa! 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 Aает o jogo É o melhor jogo, em vez de atualizar Vai matar ou vai morrer Vai morrer? Vai morrer ou vá matar? 100% atualizado É ruim de aturar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vá matar? Vai morrer ou vá matar? Vai morrer ou vá matar? GRM chega, sabe porquê? Por causa do ministro na fazenda Ninguém descobri, lho vindo e cereal, só vai pra escola pra cunha e merenda Aí sem maldade eu vou te espancando Não sou o Menotorte, cegozinho, Menotei, Fabiano e Cassiano Inguês é franco e é ridículo Sem maldade agora cê vai entregar o currículo Rima boa pra esse cara, eu ensino, falou de ovo com o Maldini Cheio de... louco, cê tá cheio de albino, aí cê é loucão E não manda improvisação E não manda improvisação, aqui é o GRM Vai na nativa com esse cara aqui, aqui é o GRM Cê tá ligado, meu parceiro, não dou atenção pra batalha e nem pra MFM É, vai lá na boca, pergunta quem é o GRM Quem é o GRM, os cara do meme E sem maldade agora me obedece, quem é o GRM Eu pergunto, cara, fala, quem é esse? Esse cara pega a voz e não flow do DBS Pergunta de você, pergunto no INSS Aê, aposentado personista, cê tá ligado, puta aí, então sobe da pista Eu pego no voo, a sua vai virar freguente Eu não falo da sua que eu não curto falar de ex Aê, já era roubado Caralho, que dinheiro O Jean, pega minha voz em cima da batida É o cara que gosta de pegar peito caído É o cara que gosta de pegar peito caído Você falou no instrumental Até porque cê voa nuvem de aval Américão, pai, ela morreu se jupando o meu pau O G.A. que acha que é favela Minha voz achou que tava a marca O G.A. ressuscitou pela cadela Aê, pode pá Agora não vai matar E já era Amigão, cê tá ligado que sua rima que não profera Tá ligado que eu sou pistareiro Eu comi e depois do cachorro só põe o cloveiro Não, não bate palma não, bate palma não Põe graça, a mão tá risada, cara Vamo lá Barulho para as rimas de G.A.M. G.A. 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 Mãos pra G.A.M. Vamo lá, pediu mal É, né filha Tá gritando pro cara até agora Vamo lá Mãos pro G.A.M. família Quem gostou do G.A.M. Chogar Mãos pro G.A. Quem gostou do G.A. Tamo junto, família Deu G.A. familiar Deu G.A. Palmas aí pro G.A.M. família Os caras colocaram a voz em jogo, mano Criança que teme nunca foi de acordo com a igreja Aceita Bate o kick, vira neurose Entorna na escrita com o picho na espreita Respira